O que é que houve, Valéria? O Floque comeu coisa que não devia e ele ficou com ração e foi ver mais mexendo o lixo e tá com diarreia. Diarreia? Mas o que ele comeu? Eu não sei, ele comeu qualquer coisa que era do gael que tava ali, o resto da noninha, essas coisas. E eles não podem comer nada. Então, olha aqui. Ih, tá borrado. Tava cheio de diarreia por tudo, já limpei, mas ele tá fedor, né? Pois é, então ele tá meio ruimzinho do estômago, né? Ele tá ruimzinho do estômago, agora eu vou dar um remedinho, um lufthal pra ele. Eu vou colocar um pouquinho de pimenta também, pra dar uma crescita nesses seus lábios, sabe? Vai ficar bem bonito e vou colocar um pouquinho de páprica picante, pra crescer mais a área de dentro dos seus lábios. Já volto, vou lá buscar. Obrigada. Cheguei. Vamos começar passando nos lábios de cima, com licença. Faz parte do processo, tá? Vamos passar um pouquinho aqui, agora aqui embaixo. E nós vamos esperar cinco minutinhos que já vai crescer, ok? Aham. Tá bom senhora, vou preparar mais um produtinho pra lá hidratar os seus lábios. Aqui, já agora vai... Oi, Gael! Eu cheguei porque eu tava numas coisas muito importantes, né? Eu tava ocupada, daí eu dei uma subida, Gael. Daí eu vou brincar contigo hoje, que eu te vi. Calma aí que ele está no meio de um processo. Não, mas Laura, o que tu tá fazendo aqui? Tá uma valentona. Eu, Gael, a gente pode brincar, você não pode. Eu sou uma cabelaleira e também eu faço botox e eu estou fazendo uma hidratação agora. No lábio dele? Mas, Megas, olha isso. Olha que horror. Eles estão brincando, mas eu acho que eles estão ficando malucos, né? Prontinho. E aí, o que que eu... Agora falta você descansar um pouco que já vai estar pronto. Mas, ô, Gael, vamos brincar e tudo. Deixa eu ir lá na tona. Ela tá super legal. Mas, Gael, ela é uma valentona, ela é malvada. Olha tudo que ela fez pra gente. Mas qual é o problema de eu brincar também? Ué, porque tu pode aprontar a qualquer momento. Eu não vou aprontar, não. Eu tô aqui pra brincar. Aham, duvido. Surpresa, olha quem chegou aqui. Oi, Valéria. Oi, Alice. Oi, Mora. Laura, você é por aqui? Isso mesmo. Eu tava brincando com a Laura, Gael. Ah, sim. Eu também fiquei com uma... A gente tava brincando de cabeleireiro. Eu também fiquei com uma apaninhação, né? Ah, que bom, né? Porque normalmente vocês estão trolando alguém, né? Ainda bem que as valentonas não chegaram aqui pra atrapalhar, né? Hoje tá muito frio. Mas, Valéria, eu acho que ela tava aprontando alguma coisa no planinho dela. Porque ela tava aqui brincando com o Gael, mas eu achei muito estranho. Nada disso. Você tava fazendo um botox no meu cliente. Mas ela não vai lá. Então, se você se divertindo, não tem problema. Eu vim aqui avisar uma coisa. Deixa eu ver quem é o Floquinho. Aqui. O Floquinho, Gael, tá muito mal do estômago. Ele comeu o resto do Danone. A gente não viu e deixou lá. E ele comeu tudo. E agora... Ele empurrou toda a casa. Ele tá com uma diarreia tremenda. Que nojo, Valéria. Então, só pra te avisar, não brincar com ele, que ele tá malzinho, tá? E eu acho melhor vocês brincarem também, fazerem alguma atividade lá dentro. Porque tá uma acerração, tá muito frio aqui fora. Parece que vai chover, porque não tem nenhuma estrela no estômago. Tá, e eu vou preparar alguma coisinha legal e vocês podem se divertir, ver o cinema, o que quiserem. Mas, Valéria, só vai entrar eu e o Gael, porque a Laura não entrou lá em casa. Não, por que ela não pode entrar? Ela é valentona, Gael. Vocês entenderiam isso, ela não. Claro que não. Você vai entrar. Ela é por isso aí. Ela pode não fazer nada. E tudo aí, eu tenho uma chate. Então, eu deixo ela entrar. Então, na verdade, eu não tenho nem que deixar, né? A Tuca tem que deixar. Então, eu vou a casa dele. Se tu aprontar alguma coisa, a gente vai expulsar você daqui. Não expulsar nada. O Gael, que é o dono da casa, ele que expulsa quem ele quiser. Tá, mas você é muito malvada. Eu não sou malvada. Ah, agora ela está brincando. Você que é chata. Ô, Gael, ela te ganhou uma poção, né? Você tá toda hora protegendo ela? Surpresa! Então, estão se divertindo ou não estão? Eu acho que eu tenho uma brincadeira bem legal. Qual? A gente não gosta do Gé Marazinha, né? Mas qual que é? Eu acho que é assim, ó. Eu vou tapar meus olhos e vou ficar de olhos vendados e vou colocar vocês. É isso aí. Tá bom? E só vale aqui nesse quadradinho, né? Se eu pegar alguém, é o próximo. É. Vamos lá, então, pra gente se divertir um pouco. Depois eu vou buscar a peça. Tem que ir devagar, porque tem um neném aqui, hein? Ariel, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, valendo. Ai, fiquei tonta. Espera. Eu tô tonta. Deixa eu ver. Alice, Alice. Alice. Gael, tá? Ah, o que é que é isso? Tem que virar em maquinha. Gente, eu tô foda. Eu não trouxe a malvada. Eu não sei, gente. Eu não consigo mais. Vou deixar pra vocês, tá? A Valéria tá muito chata. Eu acho que eu não quero. Meu coração tá acelerado. Ih, dançou. Vocês duas? Não, eu só tô parando, porque a Valéria não tá mais podendo, né? Tem neném aqui que cansa muito. Eu vou preparar algumas coisas pra vocês, ou vocês que se divirtam aí. Pra ti. Tense em alguma diversão, ok? Tá bom. Bom, então eu vou te ensinar bem com a gente. Acho que eu vou descansar um pouco. Eu tô com vontade muito de ir no banheiro fazer o número mil. Ah, como é, Gael? Bom, então eu vou ter que esperar ele. Ele, né? Isso não é o que eu tô vendo, né? Tinta. Eu acho que eu tive uma grande ideia. Eu já sei. Eu vi uma trollagem muito legal na internet. E já que a Laura foi toda, toda com o Gael, agora vai ser minha vingança. Toma cuidado pra ela não acordar. A Laura é bem estranha. Ela tá bem estranha. Laura, Laura, Laura. Tem um mosquito na tua chave. O quê? Onde é que é que é isso? Eu não acredito. Que nojo, Anice. Você vai me empatar. Tem um mosquito na tua cara, Laura. Que mentira. É sério, Laura. Eu tinha um mosquito na tua cara. Você tá mentindo, né? Você é a verdade. O que é que é isso? O que é isso? Anice fez comigo. É que eu te acordei e tinha um mosquito na tua cara. Daí tu matou ele. Ele era mosquito na dele, sabe? É mentira. Aí tá dentro do seu cabelo, Laura. É que eu faço isso, Laura. Calma aqui. Vamos te sujar também. Não, Laura. Ai, que chata. Calma aí. Você é chata, Lili. Ai, ela não tem como. Não brinde. Não brinde. Não brinde, não brinde. Não brinde. Para, para. Solta. Não brinde. Quer saber? Então, toma. Não. Ai, não. Ai, não. Ai, o que é isso? Não, não. O que é isso, galera? Laura, o que é isso? Fala, Lise. Ai, com meleca do Floquinho na cara. Que louco. Ai, é dia. O Floquinho tá muito mal, gente. Toda meleca dele. Ai, que jovem a mora do botão junto. Meninas, será que nem um minuto você consegue? Agora, conseguem ficar juntas. As páginas. Ai, que nojo. Ai, mas eu não sei o que é isso. Mas eu não posso fazer nada. Ela que começou e eu não fiz nada com ela. Tchau, tchau. Olha com essa cara. Quem começou? Mentira. Que mentira. Ela tá tão cansativa. Gael, quem começou? Então, eu saí do banheiro, mas eu não vi quem começou. Ai, eu não acredito, meninas. Alice, eu não posso acreditar que tu tem começado uma trollagem dessa. Não vai, não vai. Gostou a minha maquiagem? Ah, Gael, isso não é hora, né? Quem te maquiou desse jeito? Eu. Quem sabe? Eu vou embora. Eu não sei. É, eu acho que você não vai. É, eu vou embora, Gael, você só vai entrar na mão. Gael, eu achei que tu era meu amigo. Gostou a minha cara? Que nojo. Não, gente. Alice, por que tu fez isso com ela? Eu não vi nada, galera. Ela começou a me provocar. Alice, eu vi que a Laura tava brincadinha ali. Quem trollou ela primeiro foi tu. E aí mereciam uma postagem na cara. Mas, galera, ela começou a me provocar. Ah, por que loucura? Galera, precisa dar um banho na Alice, tá demais. Não deixando muito like, se inscreve no canal. E agora vamos ver amanhã, no próximo vídeo. Mega Loucos, ativou! Se inscreve no canal.